A primeira reunião do Conselho da Amazônia será realizada no dia 25 de março. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está à frente do Conselho, está ouvindo os governadores para elaborar o planejamento de proteção e desenvolvimento sustentável da região. Ontem, ele esteve no Amapá e no Maranhão. O presidente do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, esteve no Amapá e se reuniu com o governador Valdês Góes. Depois, seguiu para o Maranhão, onde teve encontro com o governador Flávio Dino. O vice-presidente afirmou que o combate ao desmatamento ilegal e as queimadas é prioridade do Conselho e ressaltou ainda a importância da coordenação do governo federal nas ações da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é formada por nove estados. 25 milhões de pessoas vivem neste território que engloba toda a região norte e parte dos estados de Mato Grosso e Maranhão. O Conselho da Amazônia foi criado em 1995, mas não tinha saído do papel. Recriado pelo presidente Jair Bolsonaro, o órgão tem poderes para propor e acompanhar políticas públicas regionais, além de coordenar ações de prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos na Amazônia Legal. Eu estou ouvindo os diferentes ministros, que são responsáveis por aquelas políticas voltadas para a área da Amazônia e, ao mesmo tempo, estou indo em cada um dos estados para ouvir dos seus governadores a sua visão sobre as principais necessidades, as prioridades para o seu estado, de modo que eu tenha condições de atacar os problemas principais de uma forma coordenada, tanto por parte do governo federal como por parte dos estados.